Bom galera, no vídeo de hoje vou estar explicando sobre hits e combos. Bom, não estranhe essa videoaula, pois faz parte da mecânica do jogo, principalmente porque sempre temos pessoas que estão iniciando agora com Street Fighter e ainda não conhecem nenhum termo do jogo. Então, é bom aprender o que é um hit, o que é um combo. Hit significa qualquer impacto do jogo, qualquer golpe pode ser considerado um hit. Por exemplo, um soco, um chute, uma rasteira, uma voadora, isso é um hit. Já o combo, como o próprio nome já diz, significa uma combinação de golpes em que o oponente fica preso em hit stand, ou seja, na animação do golpe anterior, ficando vulnerável para mais outro golpe. Sendo assim, um combo é uma composição de hits, de vários hits. Isso é um combo de seis hits, como apareceu ali na esquerda. Cinco hits, um combo de cinco hits. Qualquer combinação superior a um hit, que é apenas um golpe, com uma finalização intencional, pode ser considerado um combo. Ah, então quer dizer que uma voadora e rasteira também é um combo. Sim, é um combo. Uma voadora e rasteira pode ser considerado um combo, pois tem dois hits e foi finalizado intencionalmente. Todo combo bem sucedido, não tem como o oponente escapar. Caso você estiver executando um combo e seu oponente defender no meio do combo, como é esse caso, ou contra-atacar no meio de um combo. Por exemplo, dessa forma. Isso significa que você dropou o combo, ou seja, você errou o tempo do golpe e não encaixou o combo. Então, podemos fazer um combo bem sucedido, ou se, caso a gente errar o tempo do golpe, o nosso oponente vai defender o combo normalmente. Por isso, é bom praticar bastante um combo, para quando tiver oportunidade de usar o combo, não dropar no meio de uma luta, não errar o tempo do combo. Caso contrário, você vai dropar o combo. Entendeu? Então, é bom treinar bastante esse tipo de combo. Bom, espero que tenha entendido o que é um hit e o que é um combo, uma combinação de ataques com uma finalização. E até mais!